Olá a todos! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo para pedir o PB4 no site gov.br. Então, vamos lá? Professora Daniele Lago falando e sem mais enrolação, vamos a isso. Já estamos aqui, vou começar entrando no site gov.br, mas já vou colocar aqui, ó, PB4 emissão, porque já vai direto procurar aqui aonde eu faço para obter o certificado de assistência médica. Então, vamos abrindo aqui. Enquanto está abrindo aqui, está demorando um pouquinho, já deixa o like nesse vídeo se ele é útil para você. E aqui nós vamos aprender direitinho como emitir esse certificado. Então, aqui, para começar, nós vamos fazer o login. Então, eu vou colocar aqui em entrar, F e em seguida senha. Não vou mostrar aqui para vocês, mas vou colocar aqui as informações. Então, já estamos aqui e vou vir aqui em iniciar. Tem algumas autorizações, vamos autorizar, tem que autorizar, não tem opção de não autorizar para poder fazer esse processo. E está carregando aqui, o site ultimamente está um pouco lento, acredito que tem a ver muito com muitas pessoas pedindo ali o certificado de nacionalidade e outros documentos. Mas vamos vendo aqui o que ele pede. Então, já está aqui. Veja que é um processo que passa aqui por quatro etapas até chegar ao resultado. Você faz uma solicitação, depois vai fazer a análise, vai verificar se tem alguma pendência e, no final, o resultado. Mas vamos vendo aqui o que precisa. Então, aqui pede a informação do destino, no caso, é Portugal. Lembrando que esse tratado também serve para Itália e Cabo Verde. Então, aqui é um brasileiro nascido no Brasil, aqui já tem algumas informações. Aqui eu vou precisar colocar o número do passaporte e a data de validade e anexar também o passaporte. Muito cuidado nesse anexo, coloque um anexo de uma imagem com qualidade, uma foto como deve ser, tudo certinho. Vamos ver aqui na ajuda o que eles falam. Anexar a página do passaporte que contém o dados e a foto. Então, tem que ser aquela página onde tem a foto e é bom colocar também junto a página com a assinatura. Aqui tem várias extensões possíveis e fala que o tamanho tem que ser inferior a 10 megabytes. Então, vou lá pegar o passaporte para anexar aqui as informações. Depois do passaporte, nós temos que colocar aqui um outro documento. Presta atenção que é qualquer documento de identificação. Então, esse documento de identificação, aqui ó, frente, verso, eu, CPF, pode ser o seu RG, pode ser a CNH, mas presta atenção que tem que ser o número. Então, se for a CNH, coloca aqui o número da CNH. Se for o RG, coloca aqui o número do RG. Bem simples. Depois de colocado aqui o RG, nós vamos colocar aqui os dados para contato. Aqui basta colocar uma declaração da residência, ou seja, um comprovante de residência. Aqui dá o número de um telefone celular. Aqui nas outras informações, falar se é um servidor público. E aqui se deseja colocar dependente. Então, se tiver filhos menores, esposa, marido, enfim, dá para colocar aqui vários dependentes. Não sugiro se você estiver pedindo um vício de procura de trabalho, porque esse é um vício individual para uma única pessoa. Mas se você está vindo para Portugal com crianças e com a família, pode pedir sim para todos de uma vez só. E vamos prosseguir para o passo 2 de 2. Vamos ver aqui, ainda fazendo parte da solicitação. Aqui tem um resumo da sua solicitação. Aqui Portugal, o nome, algumas informações, o que foi anexado. Tendo todas as informações, confere. Vem aqui, declaro sobre as penas da lei que não estou coberto por benefícios previdenciários do país acordante selecionado. E ninguém está beneficiado ainda por nada. E estou ciente do uso de documento adulterado, eu falsificar de um documento público, constituinte de crime, etc. Então, vamos enviar a solicitação. Então, depois de dois dias, nós estamos voltando aqui no site para verificar se o PB4 saiu ou não. E como nós podemos ver aqui, estava na solicitação, passou da análise e foi direto para corrigir pendências. Ou seja, já foi feita toda essa etapa. Vamos descer aqui para ver o que é que fala. Aqui está, etapa de finalização. O seu certificado foi aprovado. Apesar de estar aqui no corrigir pendências, é que fala que ele foi aprovado. Aqui já tem o certificado para poder fazer o download e depois para finalizar. Vamos fazer um download aqui para ver. Aqui, vou abrir. Então, já tem aqui o PB4 no novo modelo, todo certinho. Já está salvo aqui no computador. Vou voltar aqui e vou finalizar o processo. Pronto, já foi finalizado. Vou dar um OK. Aqui ele pede para avaliar. Foi tudo muito rápido. Não tenho o que reclamar. Foi muito bom. Eu sei que algumas pessoas, às vezes, têm bastante dificuldade em conseguir. Mas, nesse caso, com certeza foi bem rápido e bem simples. E vou vir aqui em enviar. Avaliação enviada. Agradecemos. E quando eu consulto aqui as minhas solicitações. Nas concluídas, já tem essa daqui como concluída. E eu posso voltar a ver aqui, caso eu precise novamente fazer o download. Por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Se precisar da nossa ajuda, os contatos estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Um beijinho grande e até o próximo vídeo.